Postagem numa rede social na internet voltou a gerar polêmica ao mostrar remédios descartados irregularmente ao lado de Estrada de Terra, às margens da vicinal Nadirquenã, que leva à Cidade Maria. O local próximo ao pontilhão da vicinal é o mesmo registrado pela reportagem da TV Barretos meses atrás sobre o descarte irregular de remédios. Agentes da vigilância sanitária já naquela oportunidade estiveram no local, coletaram parte dos remédios e prometeram apuração. Nessa segunda-feira, após o assunto retornar à internet, a reportagem da TVB voltou ao local e constatou ainda a presença dos medicamentos. Como exemplo, foi filmado na segunda-feira, 21 de julho, o medicamento polivitamínico da FURP, com prazo a vencer em 2015. No local, a reportagem anotou, inclusive, o número do lote L130727. A reportagem procurou em seguida a Secretaria de Saúde e a coordenadora da assistência farmacêutica mostrou o mesmo medicamento recolhido no local na época da primeira denúncia. O lote é o mesmo, L130727. A coordenadora concluiu que os medicamentos são os mesmos e não houve novo descarte irregular no local. Olha, nós ficamos muito surpresos hoje quando nós verificamos que isso estava sendo veiculado na internet, no Facebook. Por quê? É uma reportagem que já foi investigada dois meses atrás com os mesmos medicamentos que foram denunciados nessa reportagem de agora. E isso tudo já foi esclarecido. Nós verificamos que, inclusive, com entrevista para vocês mesmos, né, dois meses atrás, mostramos, né, para a TV, na TV, os medicamentos, que eram medicamentos de uso particular, que eram medicamentos não vencidos, vencidos. E nós suspeitávamos que pudesse ter sido de uma entidade e foi, inclusive, falado nessa reportagem. Aí, nessa época, né, dois meses atrás, nós estivemos nas entidades para fazer uma averiguação e comprovamos mesmo ser proveniente de uma entidade a qual foi orientada, que não poderia estar tendo aquele tipo de atitude, né, porque medicamento a gente, naquele não é o uso correto de descarte, e muito menos de descartar medicamentos que não estão vencidos, né. Nós nos preservamos aqui, nós, o direito de não citar o nome da entidade, porque é uma entidade que presta serviços relevantes aí para a comunidade, mas ela já foi orientada a não cometer mais nenhuma atitude deste poste, porque caso isso ocorra, eles também terão, eles perderão a parceria com a Secretaria da Saúde. Com relação aos medicamentos que não tem na rede, que foi falado, né, no Facebook, nós vimos que é o mesmo, né, também, todos eles são os mesmos, e, inclusive, nós temos isso, esse medicamento é um dos que não está faltando na rede. Se não é novo o descarte irregular, os medicamentos que permanecem no local há cerca de dois meses também constituem irregularidade. Por que não foram retirados? A reportagem perguntou à coordenadora de assistência farmacêutica a quem caberia a remoção dos medicamentos. Olha, eu não posso te informar, eu não tenho conhecimento para te dar essa resposta, tendo em vista que isso faz parte de uma zona rural, né, na zona rural, eu não sei se a prefeitura ou o meio ambiente poderia ter ido lá e fazer essa retirada, isso eu não posso te informar. Mas eu gostaria que você, na reportagem, você, se você comprovou que parece que vocês estiveram no local, né, que você comprovassem que o lote que vocês verificaram estar ainda lá são os mesmos da reportagem passada, que isso é uma coisa que já aconteceu há dois meses atrás.